Devemos nos aproximar do indivíduo, colocar um dos braços no pescoço, assim. E não sei o quê, e não sei o que mais, e não sei o quê, eu tenho os meus direitos. Olá, amiguinhos, aqui estou eu para mais um diretamente do meu sótão para vocês. Ora bem, hoje, o que é que eu vou falar hoje? Hoje vou falar de um assunto que está ainda na berra. Agora, ontem a internet falou muito disto, muita gente a dar a sua opinião sobre aquilo que aconteceu numa repartição de finanças. Aquela situação em que um brasileiro, um cidadão de origem brasileira, estava em direto no Facebook e foi imobilizado por um agente da autoridade, um militar da GNR, que não estava de serviço, mas fez isto. Chocante, 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 chocante. Eu devo dizer que eu vi estas imagens e... E pá, e houve aqui um... Fiquei chocado, fiquei triste, fiquei perturbado. Ainda hoje penso como é que foi possível isto. Como é que um agente da autoridade faz um mata-leão tão mal feito? Os nossos guardas não têm informação? Eu que fiz Jiu-Jitsu durante alguns anos, sou faixa azul de Jiu-Jitsu, sei fazer um mata-leão muito melhor que aquilo. O que é aquilo? Mal feito, mal feito. Não, não, é sinal que o mata-leão não está a ser bem executado. Um agente da autoridade se quer imobilizar um indivíduo com um mata-leão, é pá, deve fazê-lo com algum rigor técnico. Mal feito, errado, thumbs down. Não! Como é que se faz um mata-leão? Felizmente estou aqui eu para ajudar. E felizmente tenho aqui um voluntário para me ajudar neste pequeno tutorial como fazer um mata-leão. Como imobilizar um indivíduo, se vocês, por exemplo, estiverem numa repartição de finanças e virem alguém a fazer um direto para o Facebook e nós não queremos que isso aconteça porque está a perturbar a ordem e está a filmar pessoas que não deviam filmar, como é que nós devemos agir? Aqui estou eu, na repartição de finanças e estou assim maltratado e não sei o que, e não sei o que mais, e bababá, e bababá, e bababá. Pode parar de filmar, se faz favor? Não, eu não vou parar de filmar não, porque e não sei o que, tenho os meus direitos e não... Oh, oh senhor, vá lá, já avisei, par de filmar. Não, não vou parar de filmar porque e não sei o que, e não sei o que, tenho os meus direitos, e eu sei o que é que eu vou fazer, e bababá. Oh senhor, vá lá, para lá de filmar. Eu vou bababá, e não sei o que, e eu estou, e eu uma pouca farrolha. Como é que nós vamos fazer? Devemos nos aproximar do indivíduo, colocar um dos braços no pescoço, assim. E não sei o que, e não sei o que mais, e não sei o que, e eu tenho os meus direitos. E agora, o outro braço, aqui, vamos, como que, agarrar no nosso bíceps, assim, ok? Não sei o que, os meus direitos. Ai, e agora, movimento, como se isto fosse uma navalha, vamos pôr aqui atrás, assim, assim, ok? E depois, apertar, e os meus direitos, os meus direitos, ai, e, assim, ok? Apertadinho, devemos encher, nós devemos encher o peito, dar assim, e fazer aquela pressão. Vão ver como ele já está, oh, já está a desfalecer, já está a desfalecer, já está, já está, nem foi preciso muita coisa. Ouviram, não ouviram, nem disse nada, já está caladinho. Pronto, lindo menino. Vão ver, já está, já está inconsciente, oh. Já não, já não pega na câmara, já não faz direto. Portanto, recapitulando, aqui, abraçou o bíceps, ou aqui, o ombro, vai aqui atrás e... Adormeceu. Lindo menino. Pronto. Eu acho que era a altura de fazer qualquer coisa, e de ajudar, não só os agentes de autoridade, mas se vocês, por exemplo, estiverem numa situação qualquer em que querem calar um indivíduo, estão num supermercado, alguém que vos passou à frente da fila e que está a mandar ver, petonga, malta leão, querem entrar no autocarro e está muita gente, oh, e confusão, confusão, alguém não vos está a deixar passar, chegam lá atrás e... Põem-o a dormir. Situações dessas, desse tipo, situações desse tipo, agora já sabem como fazer. Não, é só chegar e... já está. Por exemplo, olha aqui uma grande ideia que agora tive. Por exemplo, vocês estão com dificuldades para dormir. Podem pedir ao vosso companheiro ou companheira para chegar atrás de vocês e... dormem logo, num instante, num instante, ficam logo, logo ali a dormir.